Oi amicas, tudo bem? Bom, o VEDA de hoje eu vou fazer um top 5 Os top 5 produtinhos preferidos que eu tenho usado no cabelo Então, eu recebi uma mensagem de uma menina que estava muito chateada Porque ela cortou o cabelo dela E a cabareira fez uma bosta no cabelo dela E aí o namorado dela terminou com ela por causa disso Ele brigou com ela porque ela tinha cortado o cabelo e blá 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 E tinha ficado horrível, humilhou ela por causa do cabelo E terminou com ela Tipo, o cara é muito babaca Falei pra ela ficar calma, tranquila e tal Ela falou assim, faz algum vídeo De como eu posso ajudar meu cabelo a crescer melhor, enfim Depois eu faço um de penteados pra quem teve corte errado no cabelo Mas eu acho que o essencial é você cuidar dele pra ele crescer mais rápido Então, eu vou mostrar Eu sou ótima pra cortar cabelo e ficar deprimida depois Então, vamos lá E esquece esse boy aí, tá amiga? Como que é o nome dela? Deixa eu ver Vou mandar um beijo pra ela Oi, tá caindo os produtos Tamires Vanusa, big beijo pra você E, meu Nem pensa nesse boy porque não vale a pena Ele é um babaca, ok? Então, vamos lá Quais são os produtos que eu tenho usado assim Tipo, os cinco Que eu acho que vai deixar seu cabelo crescer mais rápido Porque ele vai ficar mais saudável e bonito O primeiro é da... É da Novex É esse shampoo super bomba Aqui E ele... Tem um boom de vitaminas E ele fala que ele também tem um whey protein E... Além de ter todas as vitaminas Ele tem café que super ajuda no crescimento também Então, ele é um shampoo Que não é só propaganda Que fala Ai, ajuda a crescer mesmo Não Eu senti diferença no meu cabelo Testando Quando eu recebi ele Eu recebi ele pra teste E tipo, já é um shampoo Que eu compraria de novo E de novo E de novo Não é só o teste O segundo produtinho É esse aqui Da Rapunzel Que é uma linha da Lola E o nome do produto é Rapunzel mesmo Ele é um burrifador De tônico capilar E você passa na raiz do seu cabelo Faz uma massagenzinha Não em movimento circular Senão vai ficar muito oleosa a raiz Faz uma massagenzinha no seu couro cabeludo E ele vai ajudar A ativar Aquele bulbo capilar Pra o seu pelo, né? Do cabelo Conseguir sair com mais facilidade Então, ele é ótimo também Pra crescimento O terceiro produtinho É esse aqui da Vertica Ele É como se fosse uma linha de De tratamento E esse aqui é a unidade 5 Dessa linha E na realidade Pra que que ele serve? Ele serve pra te ajudar A proteger o cabelo Antes da escova E isso é muito importante também Por quê? Porque seu cabelo já não tá com corte legal Você já tá chateada com ele Você quer que ele cresça Se você ficar fazendo escova E chapinha Tentando arrumar Fazendo babyliss Enfim Você só vai estragar mais ele ainda Então você precisa ter um bom reparador antes Um bom termo, né? Antes Pra você conseguir Deixar esse cabelo bonito Mesmo com o uso Excessivo de Secador Chapinha Ele tem Goldberry E chave verde Proteção térmica Mais redução de volume O que no caso Dessa menina Que me mandou a mensagem Ela tá com bastante volume Porque a mulher repicou E cortou tudo errado Então tipo Com bastante volume mesmo Então esse aqui No seu caso Pode também ajudar A diminuir um pouco o volume Pra diminuir o volume Do cabelo também E não só isso Pra hidratar Por quê? Porque não adianta o cabelo crescer Daqui pra cá E aqui tá tudo ressecado Ele vai quebrar Então você nunca vai ver ele comprido Você sempre vai ver ele No mesmo tamanho Você vai falar Meu cabelo não cresce Sim, seu cabelo cresce Mas é porque você não consegue ver Quando chega aqui Ele estoura É uma linha de tratamento Da Forever Lease É uma linha profissional E não tem aqueles Três minutos milagrosos De máscara E blá 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 Esse aqui é como se fosse Cinco minutos milagrosos E ele realmente funciona Se você deixar só um pouquinho Você já sente que seu cabelo Já dá uma hidratada Ele é bem É uma máscara bem forte Agora se você deixar Os cinco minutos certinho Pelo menos De quinze em quinze dias Ou um pouquinho mais Se seu cabelo no começo Estiver muito ressecado Você vai sentir Uma super diferença também Gente, todos esses produtos São bem cheirosinhos Menos esse, tá bom? Esse produto é meio fedidinho Mas o resto é bem cheirosinho E eu gosto de produtos Cheirosinhos pro cabelo E o quinto produtinho É, no caso Nem todo produto Vem assim Esse aqui vem de Na Maduá Vila Loja Na minha loja virtual Ele vem em formato De rosinha Num potinho assim E ele é o óleo de coco Aqui dentro Vem o óleo de coco E você pega Esse óleo de coco Ele é o puro mesmo Então ele é bem grossinho E você passa nos fios Não passa na raiz E vai dormir Vai dormir no óleo de coco, nega Na hora que você acordar Você vai lavar seu cabelo E tal Aí você pode secar Com escova ou não Mas você vai sentir Que ele ficou Vai ficar muito mais Brilhoso E o legal do óleo de coco É que ele não vai ficar pesado Não vai ficar aquele fio duro De hidratação Ai, dormindo na hidratação Ficou duro, pesado Não Ele fica soltinho E com brilho Óleo de coco Então esses foram O... Ai Pra mostrar o óleo de coco Peraí Gente, foi Esses foram O meu top 5 De produtos Pra cabelo E se vocês quiserem Ter algum vídeo Aqui diferente No canal Como essa leitora pediu É só você Deixar aqui nos comentários Ou então No caso Ela me mandou direct No Instagram Pode ser também Meu Instagram É arroba É só passar lá Big beijo pra vocês E até o próximo vídeo Veda, não esquece Tem vídeo todo dia Aqui no canal Nesse mês Beijo